Sr. Presidente, bem, agora toca a acusação, Vossas Excelências escolhem, o professor Miguel Reale vai fazer uso da palavra. Ou vão dividir? Então é dois minutos e meio para cada. Pois não, o relógio é implacável, infelizmente. Vossa Excelência está com a palavra, professor. Miguel Reale. Sr. Presidente, ministro Lewandowski, presidente Renan Calheiros, Sra. Presidente, queria fazer uma pergunta bastante objetiva. Sra. Presidente Dilma Rousseff, em 22 de julho de 2015, Vossa Excelência manda ao Congresso Nacional um projeto de lei PL nº 5, estabelecendo a proposta de modificação do resultado primário. e dizendo que esse resultado primário deveria ser reduzido de R$ 55 bilhões para R$ 5,8 bilhões. No entanto, cinco dias depois, Vossa Excelência assina um decreto, que é um dos objetos deste processo. em 27 de julho, abre um crédito suplementar de R$ 1,7 bilhões, em cuja exposição de motivos diz que assina este decreto suplementar porque ele não afetaria o objeto da meta fiscal, porque o objeto da meta fiscal era de R$ 55,3 bilhões. Ou seja, o que justifica que Vossa Excelência, em 22 de julho, diga que não pode ser R$ 55 bilhões e cinco dias depois assina um decreto passando por cima deste Congresso Nacional, dizendo que a meta era de R$ 55 bilhões quando reconhecia cinco dias antes que não era possível R$ 55 bilhões e assim apenas R$ 5 bilhões. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é saber se Vossa Excelência fazia reuniões, fazia reuniões não com o Aron Agostin, em 2015, mas com o secretário do Tesouro, Santiv, e isso está nas nossas acusações, na Junta Orçamentária, participando da Junta Orçamentária, o que é, aliás, reconhecido também pelo seu ministro da Fazenda atual, que depôs aqui, Nelson Barbosa. E, nessa reunião, se discutia também os decretos suplementares e, igualmente, os dívidas com os bancos públicos. Essas são as duas questões. Eu passo a palavra à minha colega de bancada, Janaína Pascoal. Professor, talvez fosse mais vantajoso a senhora presidente responder às questões de Vossa Excelência e, em seguida, a professora Janaína faria as questões. Pois não. Presidenta, a senhora prefere responder todas de uma vez ou, inicialmente, as do professor Miguel Reale? Eu prefiro responder do professor Miguel Reale. Pois não. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Eu gostaria de cumprimentar o professor Miguel Reale e dizer o seguinte, porque, na nossa compreensão, professor, um decreto de clédio suplementar, ele só afeta a meta, senador, ou o senhor Miguel Reale, se houver uma alteração no decreto de contingenciamento. Quando não há uma alteração no decreto de contingenciamento, o que acontece quando você faz um decreto de crédito suplementar? Você, por exemplo, na educação, você faz um decreto de crédito suplementar suplementando uma dotação. Para ela ser efetivada, há que reduzir, na mesma proporção, outra dotação. Então, rigorosamente falando, senador, o projeto não afeta a meta, porque o contingenciamento impede que ele o faça. É o contingenciamento, é o decreto de contingenciamento, que coloca o limite de 100. Eu só tenho esse limite de 100. Se eu editar um decreto de crédito suplementar a mais de 30, em algum lugar vai cair 30. Não é possível que um decreto de crédito suplementar altere a meta de contingenciamento. Esta é a forma pela qual a lei de responsabilidade fiscal é executada no Brasil. É assim que funciona. O que aconteceu nesse período, ajudando o senhor? Aconteceu o seguinte. Como as receitas começaram a cair de forma abrupta, de repente, o que acontecia? Acontecia que aquele limite anterior tinha de ser adaptado. Não é possível fazer isso no Congresso sem que haja um trâmite longo. Por isso é que nós dissemos que se nós tivéssemos feito o contingenciamento de R$ 98 bilhões, que só foi necessário no final do ano, o governo acabava e o país parava em julho de 2015. E esse o problema, nós estávamos enfrentando um momento em que as previsões de receita sistematicamente caíram como ocorre agora, no exato momento em que nós estamos falando. E é importante perceber que o decreto de crédito suplementar, ele não altera, ele não amplia o gasto, porque você é obrigado a fazer o gasto previsto no contingenciamento. Se não altera o contingenciamento, pode fazer o decreto de crédito suplementar que quiser, que você estará substituindo a rubrica A pelo gasto B. Não há como somar. Não se soma. Eu faço um decreto de crédito suplementar. Eu não somo para além do contingenciamento. Esta, este, este é o fato, é este, justamente este o fato, que torna, que torna a lei de responsabilidade fiscal o mecanismo estratégico de gestão do gasto público no país. A importância da lei de responsabilidade fiscal é que ela contém os mecanismos de controle da ampliação do gasto. Há uma autorização do Executivo para fazer crédito suplementar. Há, sim. Há essa autorização dada por quem? Pela LOA. Artigo 4º. Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela tem dentro dela embutido um mecanismo de controle, que é o fato que o decreto de contingenciamento não pode ser alterado, a não ser que se mande uma lei específica alterando esse decreto. Acontece que não houve essa alteração. Então, o que se fazia era substituir um pagamento A por um pagamento B, sem ampliar a meta. É isso. É esse o mecanismo. Eu não entendo como é que nós ainda estamos discutindo isso, depois de tantos anos de vigência da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque é esse o mecanismo que transformou essa lei na modernização da gestão do orçamento no Brasil. Por isso é que eu disse aqui, num determinado momento, que eu achava que teria sido, por parte do Partido dos Trabalhadores, um equívoco contra a lei de responsabilidade fiscal. A gente pode alterar ela, melhorar ela, mas enquanto ela vigir, ninguém vai me dizer aqui que a edição de um decreto de crédito suplementar pode romper a meta, porque não pode. Não pode, não se faz e não se fez. Mas o que se faz é o seguinte, é ter a temporalidade entre a necessidade da redução da meta, porque você quer reduzir a meta porque está vendo que a receita não vem. Atualmente estão fazendo, irão fazer quase a mesma coisa. É que inflaram muito a despesa. Mas, como a receita não vem e o contingenciamento limita aquele gasto, há que se fazer adaptações e propor ao Congresso e isso ocorrer no período. Então, me desculpa, mas é impossível supor, a não ser que alguém aqui não considere a lei de responsabilidade fiscal, porque ela é o mecanismo principal de controle do gasto quando ele começa a ser realizado, ou seja, quando ele sai do plano das ideias, que é o plano orçamentário, e vai para o plano da realidade, que é o plano da execução. O plano da execução é feito por meio do decreto, da lei de responsabilidade fiscal e de todas as suas barreiras e contenções, sendo que a principal é que a edição de um decreto de crédito suplementar não interessa o montante dele, não amplia o gasto. Ele está cingido, restrito ao decreto de contingenciamento. É isso que torna, é esse o mecanismo que torna a execução do orçamento uma realidade e que faz com que se perceba o que se tem de fazer para que essa execução ocorra dentro de princípios de respeito à responsabilidade fiscal, como a lei diz.